Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS Vou contar de um, de um até dez E vou esperar E agora? Me demotir Pra endoidar Pra ficar E vou esperar Vai Paulinho deixando na batida Mas como é que é? Bota pra endoidar Sou João de Pira, mas assim No comecinho Vai no comecinho, vai No sorrinho E agora? Uma guerra de amor Vai viajando, vai Saiu de piramas Tamo junto, viu? Pra esconder essa paixão Pra se ligar, ó Me para olhando em ti Que encontrou, ó Que protege, então Tamo junto, mano E também já tem outra pessoa O que vai acontecer O que vai acontecer essa noite? Fala! Eu me venho Então, meu amor Isso é guerra de amor Seja me vencer Ivan Macedo Eu me rindo Fala já presente com a gente Eu me rendo Seja me encer Fala como é que é Hoje sou eu Eu me rendo Gabriel Chefão O nosso amigo Com o neném Que a gente sabe Os mal falaram Tamo... Tá todo mundo Cursindo Camisa 10 Só quem vai curtir o Crocodilo Até 4 da manhã Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou E agora? Já não sei mais O que é certo Faz o certo, vai! Isso é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Bravo parceiro Biel MC Biel BH Pois é certo Tá aí que a gente Também tamo junto Valeu! A parada em piramas É assim Camisa 10! Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Pra eu ir pra voltar Pra eu ir pra voltar Ah, 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 ah O pai Paulinho E na batida Foi no batidão passion O mexilho Aquecimento Vamos! Tô nota de 100 Tô nota de 100 Tô nota de 100 Tô nota de 100 Soca na trita, faixa na trita, o moleque fogo na piscina Soca na trita, faixa na trita, o moleque fogo na piscina Tudo piranha, tudo piranha O parceiro Patrick do Grau, tamo junto Manu Eu já passei o pau na chota Toma o parceiro Alex lá de Guaraci do Chiteua Já encaixei de saber, valeu Vai brincando no animal Bora mamila, prepara Quem sabe vai me acompanhar assim O São João de Ipiral vai se festa A diversão da vitória da vitória O me acompanha vai Lá vai fogo É barulha moleca do irmão É barulha moleca do irmão Como é que é? É barulha moleca do irmão Se tanto for uma bagunha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnesia e esqueci que eu te honrei Quem é esse? Quem é esse? O parceiro Neguinho no cigarro Só avisando que tem ice Apenas cinco reais E 24 encaixando, vai, vai, vai Eu me vou dançando sem você Só vamos ver que a chama É barulha moleca do irmão Vai que doidão! O que é que tem? O fala pra mim, mulher! Ela me mandou embora E botou na roupa Agora todo dia Eu tomo dinheiro com curto Agora agora todo dia E na batida E na batida No batida Sanjão de pirar, mas assim Com o amigo Leandro que a gente também E vai que acima vai Na batida Vai, Paulino, vai Bota pra endoidar Lá vem o solinho desquiado Desquiado, desquiado E vai deixando no solinho Vai deixando no solinho Vai deixando Bota pra brincar Vai, meu animal Toda camisa desce Vai camisa desce Vai mexendo Vai brincando Vai brincando Tudo ao vivo no animal Me acompanha daí Minha amiga netinha de barcareira Larice Reis O que é que é zinho pra ação Seguidando Paulinho Tamo junto Obrigado, mano Acho que já pode cantar já Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Luta a foda Tá Ó, 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 ó Endoidando Vai endoidando Vai puxando no HD Um pouco eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber O parceiro Armandino Sua esposa é Yara Que a gente sabe Não valeu a pena Não vai superar Não vai superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Seguidando Paulinho Olha só quem tá presente Maulinho O parceiro Armandino de Salinas Ele tá na área Ele tá na área Registra tudo aí Registra tudo aí Registra tudo aí Bora que é um Vivo Vão Vem acompanhando Vem acompanhando agora Vem acompanhando agora Sem fofoco Jéssica Silva do Distrito Depósito do Mestre de Marituba Todo mundo ligado com a gente no Instagram O amigo Rodrigo Freitas O amigo Rodrigo Freitas Lá de Santa Catarina O amigo Serginho Tá aí Bola Serginho Bola Serginho Vem acompanhando agora Vem acompanhando agora Vem acompanhando agora Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lha dentada, 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 dentada As novinha passa mal, Mr. Catra E agora? Boquinha do animal, boquinha do animal, coquinha do animal Dá-lha dentada, 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 dentada A dentada em São João de Piraba, Jai! O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente Da novinha alisando a cabeça do ploco, e o ploco suave, todo sorribente E olha o gordo, olha o gordo, de impressão, de impressão Vai tocando, vai tocando, bota pra endoidar O animal chegando em Piraba! Já estou de governado, então fica ligeiro Já peguei a minha chave E onde eu tô sem freio? Machinho do bolso Freio Do ninho do aparelho Mas quem tá solteiro, quem tá apaixonado O vai se dedicar com essa daqui, ó! Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos últimos momentos Você vem comigo! Vou te convencer O que é que tu vai fazer agora? Assim vou Olha só Larga dela E quem te trai é ela Nunca te valorizou E ela nunca Ela nunca te amou E você com essa dor Dona equipe litoral Me deixa maluco Construção com a gente também parceira Da nossa amiga prefeita Caminera Rujo Raja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo Pra te esperar Então se decide logo Com quem vai ficar O que é que tu quer? Pelo amor de Deus me faz Lucas Gil Verde O amor de Deus me faz E vai deixando na batida Bota pra brincar Bota pra brincar Já já tem o chão do animal Caqueado Olha o caqueado Caqueado Faz o caqueado E faz o caqueado Não para de dançar 3 2 1 Libera! Outro O parque começou! Começou! Tchotente 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 Eu vi Nascimento Tchotente Tchotente Troque Avisando que tá chegando o grande versão do Romêros. Domingo, o bagulho vai doidar. Toma, 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 toma! Canal Rafael Crocodilo. Divulgações, o Homem da Mídia. Bota o rock doido, vai Paulinho no rock doido. Olha só! E agora? Tira o atacando, é os comedores que não insultam. Carta pique do rival, técnico de elenco. Na camisa que não viga e elas pedem tudo. O medor de uma cintura, adesivo de careca. Cada foda mais três pontos, cada transa desse pé. O medor de uma cintura, adesivo de careca. Cada foda mais três pontos, cada transa desse pé. O grande versão da vitória! Hoje é quem pirar, mas... Quem toca, quem toca, quem toca, ó! Crocodilo! Alô, minha prefeita Camilha Araújo! E joga lá pra cima, vai! Paulinho! E na batida! Como é que é? Levaram a moleca do irmão. Devolveram a moleca... Como é que é? Gravidaram a moleca do irmão. Se tu tá aqui, quem tá... Faz a pergunta pro teu amigo agora, Iva! Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? A pergunta que não quer calar, no estado do Pará. Se tu tá lá? Se tu tá aqui... Oito na teta, na teta, cinco minutinhos. E agora? Mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim. Calma, segura, respira Quem é que conhece uma menina do job? Faz barulho aí que eu quero ver Quem é que tem uma amiga do job? Quem é que tem uma amiga do job aí? Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas as viciadas se... Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas as viciadas se... Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas as viciadas se... Pedindo pix pros caras que é bigode Não é mais difícil não, meu irmão! Sabe o que parar? O meu mundo parar Quando estou sem você Quando estou sem você O Pra Viajar! Desce O homem enfoquece Fala pra mim! Mas não foi nada sério 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 Oh nada! Tem que aprender! Oh nada! O parceiro Jerival no Foto G3 Sempre no Melhores Eventos E claro que a gente aqui no Crocodilo São João de Pirá, mas Vai mostrando como é que tá aí Foto G3 na parada Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela 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 Só nós dois Eu e ela Vai girando o neguinho E bora tonelada Bora Brasil Bota pra doida Let's go 1 3 Oh E nós ando no animal Vai eu sou de gão Da remis Da remis Da agência Da nosso amigo Lucas Da família Come quieto O São João de Pirá Desse fecha a camisa Bora 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 Aquecendo Bora Aquecendo Comigo assim Agora Eu quero você me acompanhando Vai 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 São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que doem Joga Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Alô parceiro Pelado de Pirá Mas Já íca A gente está bem Atrás do comando A gente vai Voltando pra quebrar Hoje o nosso Não crocodilo Chega até que São João de Pirá Mas O grande versão da vitória E quem está tocando Por aqui ó DJ Paulinho O camisa 10 Do estado do Pará O sol esquenta Atenção Pera Não chega aqui No comando animal Mano Bora começar Brincadeira O camisa 10 Do crocodilo Chegou Então Dá um salve Para os nossos Caçadores Do animal Vamos ritmar A camisa 10 Vem pra selva E agora Vem pra selva Vem Não vem Vem pra selva Vem Vem pra selva Vem pra escolinha Do prof Entra na selva Do russo Toma picada Da ovelha Olha rugido Do Avisa Pra sua Amiga Que é só Ela relaxar Na escolinha Do prof Já que era O Binho da Sky Dá um papo Nas colega Avisa Tua colega Aí Ó Ó Ó Acelerando 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 Vai Vai Bora que o Vitor Tá a favor Mano Zafi Mano Zafi Eu quero ousadinha Cansei do 150 Vou dançar no 130 Mano índio Mano índio Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite inteira Tá senta Tá senta Tá senta E vai chitando Vai que é chenda Aí mulher Pro Zafi Danço gostosa Pro índio Jogo o bumbum Pro Zafi Danço gostosa Pro índio Jogo o bumbum Ai 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 Colega Vem pra treta Diabate Brota No baile Dejito E senta Pra atrapa Dozão Ai 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 Colega Quer senta Pro Zim E nossos vereadores Tá aí que a gente Também a nossa amiga Adriana Costa Júnior Aranjo O Peixe Japerica Adilson Reis A nossa amiga Tânia Oliveira Rio dos Ipiramas E os nossos vereadores Também abaixo Robson Da Pá Mecânica Denis Dussamu E o Eguiel Sugimaranj Tamo junto Ó E quem sabe Joga agora De menino virou Lirô De menino Não é mais cabelinho De menino Virou Lirô Pesta de chino Pesta de chino Pesta de chino O Abaí do Lirô Jaque O nosso parceiro Henrique É Carol De menino Virou É o Bisú A nossa amiga Kéz Que a gente Que a gente Saber um Da Erika Vai conchendo Vai conchendo Vai Conchendo Vai Conchendo Esse pulinho Não falha Paulinho Vai O bote das maravilhas Faz um favorzinho Pra mim Faz joga Faz joga 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 a bundinha Pra mim Faz joga Faz joga 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 a bundinha Pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer E agora Ser o macetinho E a amiga Maria Montana E que a gente Saber beijo mulher Nossa amiga Também a Alana Daniele Lá de Janane Deu invadindo Hoje São João de Pirabas Toda a galera Do isque E que a gente Saber A barbeirinha Do Dom Pedro Da blogueira A blogueirinha Não é isso O parceiro Macaco Da panificadora Fiel Da 110 Gabriel Milgrau E que a gente Saber O né Pevomático Parceiro JP São João de Pirabas E festa assim Olha o drone vindo Olha o drone vindo ali E agora E bota pra indoidar Pra indoidar O parceiro Alexi Lá do Chitewa De cor a ser Que a gente Saber Bora Alexi É o DJ Gugu E o Pierre E os cara Tapa negócio Família águia E o Pierre Sarapó O Diego E o DJ Gugu Que a gente Saber o parceiro Moisés O Dilbaú Tu vai foder no céu Piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu Piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu Passa a visão Pra ela Vai DJ Gugu é o piloto E o Pierre É o copiloto Neguinho é o copiloto E o Pierre É o copiloto E agora Tu vai dar pra um Tu vai Tu vai dar pra um Tu vai dar pra um Tu vai dar pra um Fala pra tua amiga Assim agora Tu vai dar pra um Piranha Tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser Piranha Tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Como ela é abusada Ela desce Férias de verão é rave no baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fulco pra sarrar no nosso rato E aí, Métira? Eles ficam parados, aproveita o fulco pra sarrar no nosso rato Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó, que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase 10 O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase 10 E agora? A pergunta que não quer calar Me arrasta no morro que eu te levo quase 10 Quem é que tá solteiro? Faz barulho aí, vai! Barulho aí, barulho aí, barulho aí Sem para errar, tô solteiro agora Tô solteiro agora Tu tá solteiro, tá?! Алb sakura E aí?! Tu tá solteira, tá? Tô solteira, tá? Mon v Miranda? Solteira, solteira! Solteira agora Val, valet . É o bora da batida, negu quem diria Encosta, encosta, encosta Certo com a mão, porque eu vou azar Encosta, encosta, encosta Parcero Cacheto, Juninho Da galera de Sardines aí, que a gente sabe Galera do PH, PH da 15, valeu É bola gostoso assim Se tá de volta, vai mexendo sem forrar É bola gostoso assim O homem tá na área, vai! Eu quero que tu me leva! Que sabe minha companhia! Porra aí, doidoço! O mototaque está pago, para que o senhor viu para a base Só falava no DJ DJ Paulinho O parceiro Neco das Balsas! O parceiro Gabriel e Cagês, o meu chefão neném! Pedi pra Paraparô! Paraparô! Tô pronto! O seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustar O que é que esse cara é? Foi matador de baratas E depois de tudo a gente dá risco Quem vai se identificar agora canta comigo! Se você já bebeu a cópia das chaves Se já tá com a chave, já era! O que eu tô... Tá com a chave, neguinho! O que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Bebendo sal E seu bom dia O café é croissant Com a galera de Muru Puru, não é isso? A gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntos Chega junto, vem! Até ficarmos velhinhos Bengala e crochê E agora? Até o final Eu e você Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir Omente mais um pouco, vai! O que a gente construiu Não é preciso dividir Só quero o meu ventilador Ventilador Compramos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso E aí? Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Veja aquele sinal agora! O que seja um final feliz Pra cantar piramas! Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Léo Costa! Secretário da Guarda Municipal E que a gente também Valeu! Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amando E aí, Ricardo? Pinho do Sky! Tu vai chorar! E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Mente pra mim, vai! O violão e o nosso cachorro Assim, Paulinho! Paulinho! Por você, Paulinho, coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que que ele falava? O que você tomou? O que que tu tomou? Quanta graça você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria o reconsiderar Eletrônica, Valdição E que a gente também De nova esperança do Pirá Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor Ah, tu te esquece, é? Que acabou Família Reis de Pirá, mas... Diz que não encontra outro igual Nossa relação Pronto, chegou! Sinal, você me usou E me deixou Banda MZIC Sucesso! Que coragem você tem De me ligar DJ Paulinho Comandando a maior aparelhagem do planeta Terra O Tudão Crocodilo E agora? Para o parceiro Pelalo de Pirabas Tamo junto, mano! Amigo Bruninho, o joio que a gente sabe De Salinas O parceiro no posto, é isso? Vamos junto, valeu! Cuxa aí, ó! Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou ser de pena De te ver sofrido Você vai sentir a dor No sentido E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria é ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Zero mancada Eu não vou ser de pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do Atenção, meu amigo Macaxeira Já tô vendo, hein? Não chega com o máximo urgência Com a guarda municipal aqui, mano Celula E você usando a letra G no seu corpo Lá da portaria Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sei Já, já tu vai te achar Vai te achar Fala que você também acredita em destino Fala pro seu Sonjão de pirapas e festa Futura, festando a vitória, ó! Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Tu gosta de ilumínio de coxinha, neguinho? E tá faltando pra ficar perfeito Fota o G3 na parada! Eu vou sem um beijo Eu vou sem um beijo Toda a equipe Fota o G3 Já dando um giro aí no salão Dormir de coxinha Entregando na hora com qualidade Só aqui, ó! Crocodilo Fica perfeito O nosso primeiro beijo Fala de amor, meu filho Bora! Um pouquinho de cada, boy! Não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara? Grande versão da vitória São João de pirapas Vamos embora Paulinho! Virou, virou, virou! Tudo bem, vai ser melhor só Essa machuca, hein? Será assim que pensando bem Nunca existiam nós Sonho de ser a gente Demorei pra terminar a dor E agora? Não era só comigo que você ficava Não era só contigo, não Foi tão difícil Então fala o que aconteceu! Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão Eita, vento, bom! É difícil Artuzinho! Tentear Foge, Aririnha, que a gente Sabe de primavera! Meu coração, ele não deixa Não, se faz bobo Não tem jeito, não No pagode, vai! Só da vida Foge e explica Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Que a pessoa levou a você Que a pessoa é uma amigada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus! Talvez a gente se pedeu pelo caminho Mesmo do teu lado, eu As princesinhas, alainha e narizem que a gente sabe aí A gente não consegue dizer nada Além do que adeus! Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim É melhor assim Oh! Agora tu vai dizer Tu vai te declarar pra ele, mulher Eu te declaro, vai! Ele disse que me amava E agora? Que nunca me deixaria Olha a tese do cara Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor Mas não me machucou O que é que tu vai fazer? Vou ficar te esperando Será se ele tem, ele tem? Você já tem outro amor Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo Eclipse ou fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor DJ Maldir Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou camada de amor E te lo dei Muito alto Meu coração Seve diciembre del ano Ocheenta Às três, vinte e quatro Pra viajar um pouquinho Vai! A mãe com muito orgulho Depois de tanto tempo Alguém sorriu de emoção Morada inquietamente Primeira pergunta Qual é a razão Por ser padre Com só seis meses De aquele embarazo Nos abandonou O site de esse shopping da Cris Com muitas novidades pra vocês, Gil Tu tem que fazer uma visita lá, Neguíria O São João de Piramas e Fecha Camisa 10 no controle do animal DJ Paulinho O Camisa 10 no Estado do Pará Aventura Tamo junto, Mano E agora? Pra viajar! Vem comigo assim vai! E quem sabe vai dançando? Vai! E quem sabe vai dançando? Todavia não há nascido outro homem Que pode enamorá-te Se antes de inventar-se o amor Já eu te estava amando E o amor de Romeo e Julieta Chegou a ser tão grande Lucas do Maílson O nosso parceiro camarão Sua primeira dama Ada Paula Pois é, Zé, Zé, que a gente sabe O digão da remissa Família come quieto Tira comitiva do quilômetro Quarenta tamo junto, valeu! Música Rola de São João de Pirabas Já recebendo os caçadores do animal Música Já já tem um Jô! Música Música Vou falar agora Vê se não bate biela O dez mandamento Que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Cagueti da favela Não pode morar O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos Não se deve mexer E aí? O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão E não dá volta a ninguém O quarto mandamento Não é difícil de falar Favela é boa Escola, mas não se deve roubar O que no mandamento Poladão estou Vou rasgar de G3 O safadão do enxergador Voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz é pitbull com picadilha de ladrão Só quem fecha o crocodilo joga a mão e joga a mão Joga a mão pra cima! O grande versão da vitória! E sojou de pirar Mas recebendo o crocodilo! E quem sabe minha companhia vai! Pra endoidar e pirar Mas assim ó! O pessoal que você sabe O minha companhia vem! Te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando Um pra soltar o Gogô! Vem embora também é prova de amor Quem tá solteiro, quem tá feliz Vai curtir o crocodilo até quatro da manhã Joga pra cima, vai! Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra do Rio, onde você sonhou no irmão E agora? Passando contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante cá Ela não quer jantar! Ela quer que o chão animal Aqui em Piraba! Já estou de governado Então fica ligeiro, já peguei a... Pega a tua chave, vai! 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 Eu tô sem freio! Tô sem freio! Eu 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 tô sem freio! Já vai fogo! Põe a mãozinha pra cima e grita Joga! O pai é o animal! O pai brincando, vai! Segura! Um, três! Dois! Um! Libera, vai! Vai! Olha o caqueado! E vai descendo, vai descendo aí na alvinha Tu chama que ela vem, vai! Pode vir, vem cá, mulher! Tu chama que ela vem! Pode vir, vem cá, mulher! O bem bandida, bem bandida, bem! O bem bandida, bem! O bem bandida, bem! Não para de dançar! O pai é o animal, vai! Vem dançar, vem dançar, vem dançar Que vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar E agora? O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Não quero nem saber Só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar E aí? Quero nem saber Só quero endoidar Chama todo mundo, vai! Pata pra agitar Quem fica parado vai levar um cagigado Quem fica parado vai levar um cagigado Quem fica parado vai levar um cagigado Clica em paraíso! Está ligado! IST Produções! Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é, mostra que tu é pouco O pra fazer o cagigado! Mostra que tu é doido O pra fazer o cagigado! Domingo Marcelo! O Adriel e o Cagês também já estão na área! Vai, vai tremendo, vai! Deixa ele dançar Deixa ele endoidar Deixa ele fazer o cagigado sem parar, vai! Deixa ele fazer o cagigado sem parar, vai! E na batida? O batidão! O que que ele é? Pirainha! Tudo pirainha! Tudo pirainha! Tudo pirainha! Eu já passei o pau na xota, já saquei na borda dela Já passei o pau na xota, já saquei na borda dela E joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Vai, meu animal! Vai, meu animal! Assim! Êêêêêê! E agora? Já começou, já começou Puxar o solírio, deixar no solírio Deixa no solírio, no solírio, no solírio Agora! Lá vai fogo Ai meu Deus Alô Paulinho 402, Maria, o nosso amigo Maurinho E com a gente também de Tricotela, de L Já curtiram o melhor, tamo junto, viu? Vai brincando no animal! Esse é o DJ Paulinho Paulinho toca um amarcante que a galera quer lembrar Tu quer dançar? Amarcante Cuxa aí, ó E agora? Se nada faz sentido quando eu olho você não está Amelie Souza, Lorena Fran Souza E a cada segundo Mila de Michel e que a gente também Amor Para Santos O nosso amigo Jaxo Melano Pescador O João Lucas O meu parceiro Miguel e que a gente também Te ama Jossielma Jossielma Alandia Estamos juntos, valeu! Eu errei e te ama Diz por que? A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho DJ Paulinho Vai DJ Paulinho Vai deixando na batida Deixa na batida Deixa na batida E fala assim Agora vai! Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Vai! 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 Vai moleque doido Vai moleque doido Joga pra cima! Cima! Nem o sol Nem a lua E aí? E aí? Verão como o seu olhar Vou gritar Crocodilo Fala comigo agora Silva! Você é o meu papo perfeito O que é que você é? Fala pra mim! Oh! Você é o meu papo perfeito O foda é que você de mim não sai Será que é destino? E o quê? Eu juro, eu tentei O CT domine, a filha avó! Mas sem ti Não dá pra viver Pode falar, pode falar! Por você E aqui Como vou esquecer? E o quê? Fala o que você quer falar tanto agora, vai! Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Respetar nossos momentos Pra sempre eu e você Parabéns à nossa prefeita eleita Camille Araújo! DJ Paulinho do Crocodilo Tá tocando pra você Eu te amei E te me esqueci Pedi pra Paraparão! E doida E doida tudo aí Que eu quero ver! Vai preparando Que já já tem o chão da animal! Paulinho Crocodilo E vai jogando lá pra cima Joga lá pra cima Quem tá feliz Pode me acompanhar! Me acompanhar! Tá Tá Entendi Três da manhã me chamando Não chama que eu vou, vai! Sei Fala aí Só não precisa falar Eu te amo Não precisa mentir! Quando a gente tava junto Você só vacilava E o que que tu fazia agora, vai! E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma E aí? Pode falar Tu só lembrar de mim Quando tu quer trusar Pó de carro Água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero Mais E cada vez eu quero Joga! Vamos lá! O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Faz a contagem comigo assim Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Joga pra cima, pra cima, vai! Envolvimento diferente Eu infinio a vocês A vocês Tu quer quicar? Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez E vai descendo, vai! Uma vez Cuxa aí! Esse ritmo é chiclete Na tua mente vai ficar Senta, 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 senta E quico devagar Senta, senta, senta E quico devagar Senta, senta, senta Tu senta e quica devagar Senta, 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 senta E se viva gerar Muito menos sem pagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, vai! Devagar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar Devagar E vai sentando, vai! Tu vai sentar, tu vai sentar Devagar O nosso bom dia é sininho Tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir A que cair é bola A descer, a subir A que cair é bola E a descer Vai subindo, vai subindo No animal Fecha na vitória Sujou de piramas! Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma ousadia Dava, chada, chada Dava, cheia de novinha Doida pra perder a linha Um noizinho até o chão Outras vivem a mão soltinha Na casa do seu Zé Todo dia tem festinha E todo dia tem festinha E todo dia tem festinha O Tempestinha vai! Vamos lá! Cheiro de perfum e vão Tu tá lá ganhó Cheiro de marola boa Tu tá lá ganhó Para malandrar jogando Tu tá lá ganhó Os amigos faturando Tu tá lá ganhó Crocodilo! Tchau! 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 Tchau!